E aí pessoal, tranquilo? Aqui quem fala é o Dancio do canal, posa em vídeos e vamos para mais um vídeo de Gran Turismo Nas corridas aqui das montadoras, estamos aqui na Fui Enganado, agora é tarde? Não, brincadeira, brincadeira com a Fiat, brincadeira É o seguinte, vamos lá, a gente vai fazer aqui o 500 Mithin, né? O Tinketinto Mithin Com esse Fiatzinho aqui, cadê, cadê? O Tinketinto, é, só tem esse modelo? Vamos ver aqui, né? Single Model, 500 Series, é, temos que comprar um Tinketinto mesmo, vamos ver aqui qual que a gente vai comprar A gente tem aqui o Tinketinto Sporting, que é a versão moderna e temos aqui o Tinketinto Classiqueira aqui de 22 cavalos Eu não vou no Classiqueira não, fio Vamos no Modernão, talvez eu me lasque, mas tudo bem O carrinho feio, né? Mas tudo bem, né? Vamos lá, vamos Tem uma cor agradável aqui aos olhos, né? Vamos nesse vinho, cor de nada aqui, sei lá, velho Beleza, como eu disse, não tem uma cor aqui que seja um pouco mais agradável Mas, vamos lá, vamos tunar ele Ah, deixa eu antes, já deixa eu ver se tem a versão de corrida Ah, tem, pelo menos tem, pra gente não gastar dinheiro à toa aí, tunando ele Então, beleza, vamos colocar aqui os escapes, né? De corrida Boa, garoto Será que tem turbo? Ou ele é aspirado? Não, ele tem turbo, legal Vamos colocar o nível 2 aqui, 170 HP num carro leve desse, porra Vai ficar interessante isso aqui, hein? Apesar dessa... De não ser um carro bonito, ele vai ficar com uma performance interessante, eu acho, hein? Beleza, 177 HP, o computadorzinho E bora colocar aqui o pneu Essa é aquela hora que eu já vou tunando o carro aqui e pedindo Se você não é inscrito no canal e gostar do conteúdo, se inscreve pra dar aquela força, beleza? Então vamos lá, ó Estágio 1 aqui de redução de peso Estágio 2 de redução de peso Estágio 3 de redução de peso Mais de 30 mil aí Grand Turisminhos Pro saco Vambora Eu coloquei o pneu? Coloquei não, né? Vamos lá, deixa eu só ver aqui Coloquei o pneu esportivo? Coloquei, legal Então, bora pra corrida Bora ver o que a gente pode esperar dessa maquinona aí Vamos lá Vamos ver que pista que vai ser também Que eu não vi Trial Mountain Nossa, classicão aqui então, hein? Vamos lá Eita Vocês viram a preguiça pra subir de giro ali, né? Vamos lá Tiquetinto Olha aí Terceira marcha não saiu do lugar ainda Vamos lá Ó, temos um Tiquetinto antiguinho aqui no meio Nossa, o câmbio dele é curtíssimo Que bizarro Meu, tem que ter oito marchas esse carro, né? Olha lá 150 por hora de máximo, ó Que câmbio curto é esse? Que bizarro, cara Ó Pega essa driftada aí Tokyo Drift Você é louco? Vambora Ó, gruda bem, hein? Apesar que a gente não tá na velocidade alta, mas Olha lá Ah, meu Que vergonha, cara 150 por hora de máxima E para aí, olha lá Que isso, jovem Lembrando que eu tô deixando o câmbio original Claro, você pode comprar lá o câmbio de corrida E fazer o escalonamento de marcha do jeito que você achar conveniente Mas Engraçado pegar um carro com um câmbio tão curto, né? Ah, fazer uma pista quase toda em quinta marcha Interessante Muito interessante Interessante não, né? Mas diferente, né? Beleza Vamos pro S aqui Vai colando o VDO no carrinho, hein? Beleza Dois minutos cada volta Muito bem Ó, no limite, hein? Estamos a passeio na Trail Mountain, né? Beleza Posso dar uma pancada ali na parede Desnecessária, né? É capaz daquele modelo antigo ainda chegar na gente, tá ligado? Só falta O modelo daquele antigo Com o escalonamento de marcha um pouco melhor Do que esse aqui É... Se vacilando, anda de igual pra igual, hein? Vamos lá Fizemos mais da metade do circuito aqui O Ronco até que é maneiro Do... Do Tiki Achento aqui E bora terminar a corrida, né? Ó, um pulinho aqui Isso, já dá um cabal de pau aqui Pra terminar Bacana Como eu disse Esquisito, né? O... O... O câmbio ser tão curto, né? É pouco usual Aquelas rodinhas de tempo pra ali Boa Vamos lá Então vamos fazer a modificação de corrida Pra... Justamente pra... Poder fazer a segunda corrida Tem outros modelos de cores, né? Pelo que eu vi ali, ó Dá pra você trocar de cor aqui, ó Né? Mas tem outros desenhos aqui que eu vi, né? Change type Ah, tá Muda a predominância da cor, né? Legal Vamos aqui nessa... Isso Eu gostei do preto e amarelo aqui Ficou da hora Beleza Ó, agora estamos com... Um Tiki Achento de corrida, hein? Meu Deus Que medo Vamos lá Racing Style Vamos ver que pista que vai cair pra gente De novo Trial Mountain Pra variar Só falta cair o contrário Alguma coisa assim, tá ligado? Não, nem ao contrário ela caiu, hein? Vamos ver se o tempo cai um pouco Porque eu tava fazendo dois minutos por volta Pelo menos a primeira volta foi em dois minutos, né? Ó, os três antiguinhos aqui Largando na frente Dá licença aí, amigo Deixa eu passar Boa Ó, o Tokyo Drift aqui de novo Só no... Foi bem calculado esse aqui, hein? Ó, bora pra curva aqui Que antecede a reta Bora ficar sofrendo com ele aqui Na última marcha E se os Tiki Achento antigo Não passar a gente Olha lá, tô falando Ó, os Tiki Achento antigo Estão vindo Que bizarro, cara Boa É, eu tô liderando Mas não consigo abrir mais distância Vamos pro S aqui no limite da velocidade do carro Boa Aí, caiu pra 56 Tá bom Todo mundo juntinho Todo mundo juntinho Todo mundo no mesmo compasso aqui Todo mundo andando junto O mais incrível é o Antiguinho Tá conseguindo andar na frente dos Novão, né? Do Tiki Achento novo, né? Porque A diferença de potência é grande Bom, agora é na hora da reta aqui Que a gente fica sofrendo A gente fica sofrendo com ele aqui Dá uma panca ali na parede Não deveria ter batido Mas tá bom Beleza Vão lá Últimas curvas aqui Pra terminar o circuito Terminar o vídeo Então, quase terminando aqui Boa E a vitória vem E veio Excelente Então, já quero aproveitar E agradecer quem viu o vídeo até aqui Obrigado mesmo De coração Valeu mesmo Se você não é inscrito no canal Como eu disse Se inscreve aí Pra dar aquela força, beleza? Pra dar aquela ajuda pra gente Um abraço pra vocês Sui de bom e falow!